...informação de momento envolvendo a guerra. Não à toa, nós temos os nossos dois grandes profissionais aqui, que eu peço para piscá-los, por favor. A Sônia Blota, nossa correspondente internacional, baseada na França. Ela que mora na Europa. A Soninha, minha amiga Soninha, ao vivo conosco aqui. E o Caia Messina, ao vivo de Brasília. Porque nós temos várias preocupações. Uma delas é com o conflito em si. Um conflito que pode se espalhar e que pode se transformar em uma guerra ainda maior e mais letal do que nós já temos nesse momento. E a preocupação que vem em um segundo momento, paralelo a isso também, é com os brasileiros que estão no Líbano nesse momento. Os brasileiros que lá estão e querendo desesperadamente fugir de um local que está desse jeito. Agora sim, tela cheia, pode acompanhar aí. Acompanhe os ataques, por favor. Ataques que aconteceram em vários pontos do Líbano. Ataques que devem aparecer nos próximos materiais que nós separamos. Ontem, já no final do jornal, nós trouxemos uma informação de momento aqui para vocês de que imediações do aeroporto de Beirute tinham sido atacadas. E por que nós temos que nos preocupar com isso? Porque imagine, como é que você vai repatriar os brasileiros que estão lá no Líbano levando a nossa aeronave para lá? Como é que você faz um pouso num aeroporto em que, perto dele, acontece isso aqui? Não há qualquer possibilidade de se fazer a missão de repatriação nesse momento. Não à toa, ontem eu falei, acho que foi para o Cristiano, foi o Cristiano. Eu acho que essa missão lá deve ser adiada, pela lógica, dito e feito. Por isso que o Kayan hoje está conosco aqui. O Kayan deve explicar como é que o governo brasileiro está se mexendo e pretende fazer para trazer os primeiros repatriados. E, além disso, Kayan, a Sônia Blota tem novidades envolvendo a guerra nesse momento. Uma novidade que eu não sei nem se deu tempo de chegar já para ela. Eu recebi a informação agora de que os Estados Unidos acabaram de assumir um ataque no Iêmen. E lá no Iêmen é uma área em que há um grupo extremista radical também, que são os Hutis. Os Hutis que, desde o início, estão juntos com o Hamas e agora juntos também com o Hezbollah estão. Vamos começar, por favor, com essas imagens aqui, o Kayan Messina. Primeiro com a ideia para trazer os brasileiros para cá. 220 devem ser trazidos nessa primeira leva. Agora, a grande pergunta, quando, Kayan, já há uma negociação com o governo libanês, com o Hezbollah, envolvendo o governo brasileiro, para que a gente tenha condição de fazer um pouso seguro em Beirute ou não? Uma ótima tarde a você, bem-vindo, querido. Oi, Joel. Um abração a você, um beijão para a Sônia, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Pois é, já há a expectativa do Itamaraty de que os brasileiros, que chegariam amanhã ao aeroporto de Guarulhos, à base aérea de Guarulhos, agora, cheguem no domingo. Já, já sim, há realmente uma negociação em curso com o governo libanês. O governo libanês já se prontificou a fazer a escolta desse grupo de brasileiros, do comboio de brasileiros, e criaram uma espécie de corredor humanitário ali. Só que, Joel, em uma zona de guerra, a presença de homens armados ali, ela enseja a possibilidade de ataques pelo outro lado. E, do outro lado, Israel está realmente mandando bomba, principalmente nessa área do sul do Líbano, onde fica o aeroporto de Beirute. Então, a grande dificuldade agora é a negociação com o Israel. Já houve contato, e a expectativa agora, desse momento, isso pode mudar, é de que os brasileiros que estão nessa lista, os 220 primeiros brasileiros que retornarão ao Brasil, se desloquem de maneira particular. Então, eles seguirão para o aeroporto de Beirute, lá haverá realmente uma lista, essa lista vai ser conferida, e eles, então, entram na aeronave. Uma outra informação importante e exclusiva, Joel, é a Força Aérea Brasileira está com uma preocupação muito grande quanto à permanência do KC-30 da FAB em solo libanês, porque, afinal de contas, como a gente viu as imagens aí, o Israel está mandando bomba lá. Então, a intenção é fazer com que essa aeronave saia de Lisboa já com um tanque cheio, para que, quando chegar em Beirute, não haja nenhum reabastecimento. O pessoal entra e acabou, entendeu? É uma passagem realmente muito rápida para minimizar o tempo em solo. Exatamente. O pessoal entra, confere ali o passaporte, beleza, vai, 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 não vai nem colocar a comida, a água, isso tudo já vai vir de Lisboa, já pronto. A ideia é ficar, no máximo, três horas em Beirute. É uma missão mais desafiadora do que aquela primeira missão para repatriar os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, porque ali havia uma segurança sendo prestada, por parte do Egito também, e nós falávamos naquele primeiro momento em uma quantidade bem menor. Hoje nós temos aproximadamente 3 mil brasileiros somente nessa leva, se não aumentar esse número de pedidos.